MÁLU! MÁLU! MÁLU DA! Prazer MÁLU era em que cura, foi no ar! MÁLU! MÁLU! MÁLU DA! TÁ aqui na mãe, tá aqui na mãe, se dó, se dó, se dó! MÁLU! MÁLU DA! Não matoufa, não matoufa com a manila MÁLU! MÁLU! MÁLU se dó, se dó, se dó! Acutá o UnÓ! Acutá o UnÓ! Galos! Gó好像! Nós já верхamos! Kékébói! Tchau, tchau, tchau . . . . . Fola, fola, fola! Obrigado.